Por um carnaval mais seguro, o Detran Bahia, a Polícia Militar e o Batalhão de Polícia Rodoviária reforçam a fiscalização. A Operação Paz no Trânsito realiza blitzes nas principais vias de Salvador, região metropolitana e interior do Estado. Já tivemos uma redução dos índices de criminalidade em Salvador e, consequentemente, vamos também, dentro dessa linha da operação, conseguir levar essa redução também ao interior do Estado. A operação é importante, no que a gente conscientiza o condutor a não conduzir sob influência de álcool, a não utilizar o celular, o volante. Então, estaremos no carnaval com fiscalização durante o dia e a noite. A operação já efetuou 500 blitzes em 20 cidades, reduzindo em 20% o número de acidentes na região metropolitana. É bom porque as pessoas aprendem a ter mais responsabilidade, né, meu irmão? Mais responsabilidade, que isso aqui, além de ser um veículo, é uma arma disparada, engatilhada. É importante e deveria ter mais frequência, principalmente aqui no município. O Detran também vestoria trios elétricos que desfilam no carnaval. A fiscalização segue até o dia 24 no Parque de Exposições. Nós verificamos a documentação, a identificação do veículo e a parte elétrica, as dimensões, compreendendo a altura, largura e comprimento, pneus, o sulco do pneu ou dos pneus que a camada superior deve estar bastante protegida e conservada, se não novos, mas porém conservadas. Os motoristas também assistem palestras e aulas sobre legislação, boas práticas no tráfego e cuidados com a saúde. O conhecimento melhora a segurança de todos. A gente traz segurança tanto para a gente quanto para os foliões, entendeu? Então eu acho que o custo também traz isso.